Samba no partido alto, morena, samba que eu quero ver Samba no partido alto e dá nas cadeiras pra valer Segura! Samba no partido alto, morena, samba que eu quero ver Samba no partido alto e dá nas cadeiras pra valer Você na roda de samba, eu que sou bamba, pago para ver Você é parceiro e no partido alto, parece rodar baboli Samba no partido alto, morena, samba que eu quero ver Samba no partido alto e dá nas cadeiras pra valer Segura! Samba no partido alto, morena, samba que eu quero ver Samba no partido alto e dá nas cadeiras pra valer Menina que veio da roda, chegou no meu samba, samba que eu quero ver Samba no partido alto e dá nas cadeiras pra valer Chama do partido alto, foi molena, chamba, não quero ver Chama do partido alto, grita na cadeira, não trabalhei Você na roda de samba tem o que não chama, pago, para ver Você é patreira e no partido alto, parece rodar bambolinho Chama do partido alto, foi molena, chamba, não quero ver Chama do partido alto, grita na cadeira, não trabalhei Chama do partido alto, foi molena, chamba, não quero ver Chama do partido alto, grita na cadeira, não trabalhei Menina que veio da rota, chegou no meu chamba, sem nada saber E a manda pagode é considerada, porque bota pra deterir Chama do partido alto, grita na cadeira, não trabalhei Chama do partido alto, foi molena, chamba, não quero ver Chama do partido alto, grita na cadeira, não trabalhei Chama do partido alto, grita na cadeira, não trabalhei Chama do partido alto, grita na cadeira, não trabalhei Obrigado.